Música Primeiro, trabalhar muito pelo Estado do Rio de Janeiro, a gente vem no histórico já de três mandatos na cidade de Interói, fui secretário lá várias vezes, mas agora com uma perspectiva mais ampla de construir aquilo que o Estado do Rio de Janeiro de fato precisa. Vamos trabalhar de maneira intensa dentro da Assembleia Legislativa do Estado, estabelecendo as pautas que devem ser positivas para a população do Rio de Janeiro, principalmente na área da segurança pública, que é um assunto que traz muita preocupação para a população do Rio, que afeta principalmente áreas importantes na economia, no turismo, no desenvolvimento social. Então a gente vai estar atuando de maneira intensa para que o Estado do Rio de Janeiro tenha uma boa representação na Assembleia Legislativa e a gente vai lá estar cumprindo o nosso papel. Música